Bom dia, Tânia. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Vitoriosa. As vistorias começaram desde o dia 2 de janeiro. Uberlândia conta com 453 vans escolares regulares e 76 veículos de fretamento. Aqui ao meu lado, o Biratã Floriano, que é o coordenador do Núcleo de Fiscalização. O que é verificado nessas vistorias? Bom dia. Bom dia. A vistoria é semestral, então é importante deixar isso bem claro para toda a população de Uberlândia. Os itens vistoriados são primeiros socorros, que é um curso que é obrigatório para o motorista, direção defensiva. Ele tem que ser maior de 21 anos, carteira CNH tem que ser AD. E é verificado toda a documentação pessoal. Ele não pode ter cometido nenhum tipo de infração grave ou gravíssima. Ao longo do ano. Então, esses são os primeiros critérios que são verificados. Vocês verificam a vida do motorista, mas o veículo também é verificado. O veículo é vistoriado, é feito uma vistoria muito rigorosa. Afinal de contas, o transporte não é um transporte comum, não é um transporte qualquer. E ali vistoriamos desde a situação do motor até aquela abertura da janela. Então, nós verificamos todo o item de segurança da criança e a vida útil do veículo. Pessoas que quiserem fazer o agendamento para as vistorias, elas têm que fazer o quê? Olha, o procedimento é o seguinte. O primeiro passo é se dirigir até o núcleo de serviço de táxi, transporte diversos. Ali existe uma pasta desse condutor. Essa pasta é verificada, ela é atualizada. Após esse processo, o condutor faz o agendamento aqui no Terminal Central, no Núcleo de Fiscalização de Transportes, pelo telefone 3235-7743, das oito das seis da manhã até meia-noite, todos os dias de segunda a sexta. Obrigado pela entrevista. E é importante reforçar, Tânia, que esse agendamento vai até o dia 17 de fevereiro. Frederico Silva, para o Jornal da Vitoriosa.